Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então tudo junto e misturado aqui comigo, pra você que é nova ou novo aqui no canal eu sou a Sandra, vivo na Suíça e hoje eu vou de receitinha, receitinha de uma amiga aqui da plataforma que tem um canal fantástico, comida colorida porque sim, sim, vale a pena sim fazer aquela comida colorida pra você e a dica de hoje, né, da amiga vai ser um rocambole de carne, ela recheou com presunto e queijo eu fiz com legumes e ficou fantástico, então eu vou apresentar pra você o meu almoço de domingo que seja uma dica pra você, ok? Vamos pro vídeo? Bem, então eu não vou estar dando a receita, né, a receita vai estar na tela final do vídeo estou fazendo baseado na receita da amiga, ela é portuguesa e faz pratos maravilhosos, receitas fantásticas, né então hoje o meu almoço de domingo vai ser baseado na receita dela é um rocambole de carne, né, que no português de Portugal é chamado de rolo, né, de carne picada então eu vou basear essa receita na receita dela bem, ela usa soja e eu não tenho, então eu vou usar cebola, né, então vai ser algumas coisas que vão ser trocadas, né por falta, por eu não ter, tá bom? Então vamos lá então gente, como eu disse, né, é baseado, tá? então eu tirei a ideia e acrescentei algumas coisas, tá bom? então agora vamos amassar então a receita vai estar na tela final e aqui na descrição do vídeo, tá bom? e você seguindo direitinho, vamos ver o resultado, né, que nós vamos chegar então no meu eu acrescentei cebola e acrescentei cheiro verde ela não acrescentou e não acrescentei a soja porque eu não tenho a soja e o recheio, ela recheou com presunto e queijo e eu vou rechear com legumes, tá? aqui eu vou usar essa tábua e aqui tem um plástico filme, né vou estar colocando aqui e vou espalhar aqui, ó então aqui espalhei o melhor que eu pude fazer aqui, gente, tá? ó e agora eu vou acrescentar aqui os legumes que no caso é vagem e cenoura, tá? inclusive a vagem é vagem ainda da minha horta que estava congelada, viu? sobre o legume eu vou jogar um pouquinho de aromático porque eu não coloquei sal, tá? só um pouquinho aqui sobre os legumes e vem aquela horta que vai ser de enrolar agora que nós vamos ver o que vai acontecer, né? e pra que der certo, né? no final bem, então assim ficou, né? o rocambole eu acho que não ficou tão bonito quanto o dela, né? mas vamos esperar pra ver o resultado vamos esperar o sabor então aqui ela acrescentou vinho branco e azeite eu sou um perigo com azeite na mão, viu, gente? agora ela fez isso e levou ao forno por cerca de 50 minutos 40, 50 minutos o forno já vai estar pré-aquecido a 200 graus bem, aqui eu já estou cozinhando a pasta e vou estar preparando o molho branco de champignon, né? esse sachê aqui já vem pronto, tá? eu só acrescento o creme de leite e a manteiga fria de cebola e faço a mistura do molho branco, ok? que vai ser o acompanhamento pro rocambole o rocambole já está quase pronto eu já tenho aqui no sanal como eu preparo esse molho, né? então agora eu acrescentei a cebola e vou deixar, né? ela ficar até branquinha ficar esbranquiçada, né? sem deixar dourar pra poder acrescentar o molho que eu já dissolvi o pozinho no creme de leite e é só acrescentar e deixar cozinhar por cerca de 5 minutinhos em fogo baixo bem, assim está o meu molho já quase pronto, né? e agora é só retirar lá o rocambole do forno e vou cortar pra vocês e agora vamos ver qual vai ser o resultado aqui, gente nossa, super macio olha só isso aqui, gente então assim ficou pronto ficou o meu rocambole, olha só recheado com legumes, né? no caso da amiga, ela recheou com presunto e com queijo e o meu recheio com vagem e cenoura olha só que maravilha olha só isso, gente olha que coisa mais linda então tá aí uma super dica pra você e reforçando que na tela final vai estar o link, né? com a receita direitinho pra você preparar essa delícia bem, então já está aqui a nossa mesa posta pro nosso almoço foi fantástico super delicioso super indico pra você a receita da nossa amiga do canal comida colorida porque sim super vale a pena você conhecer o canal conhecer as receitas fantásticas que ela compartilha lá no canal dela tá bom? então tá aí uma super dica pra você espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aí um domingo abençoado ok? então pra vocês o meu tchus! tchus!